O que é isso? O que é isso? O que é que abriu a igreja? Abriu ali. Nossa, Theo, o que que houve? Eu não sei, eu não entendi. Eu parei o carro longe, ele vem andando sozinho. Theo? Aqui tudo é lama, cheira podre. Theo, o que que cê tá falando? Theo, o que que cê tem? Não tenho nada, eu também não entendi nada. Cê tá estranho? O que que foi? Vamos embora, vamo, vamo sair daqui. Então que a Dinah esteve aqui ontem até quase meia noite. É, cês ficaram ouvindo música, que felizada. Ela falou com o Júnior. O Dudu desceu pra conversar com ela. Estamos fazendo grandes progresso. Prometeu que não ia mais me agredir, que ela fazia parte das pessoas que me admiram. Doutor Otávio Jordão tá com a bola cheia. Meu Deus, tô conseguindo tudo que queria, né? Cê merece. Eu dansei com a Dinah, eu tive a Dinah nos meus braços, do jeito que eu sempre sonhei. Seu amigo é um homem feliz. Parabéns, sua vitória foi merecida. Ela tá em mim até agora. Ela me impregnou. Minha roupa, minha mão, meu rosto. Tô te achando um pouco quieta demais. Pensando no Theo. Pensando no Otávio. Que progresso, minha irmã. Estela, eu não consigo tirar esse homem da minha cabeça. Cê sabe que já até rolou um beijo? Não, mas cê não me contou quando foi a Sanda. Ficou tão diferente. Acho uma loucura tudo isso. A dias atrás eu ainda tava apaixonada pelo meu marido. Ex-marido. Agora isso, como é que explica? Acho que tu tem limite na vida, sabe, Dinah? Você cansou de sofrer, né? Eu sempre te disse que você não amava o Theo. Paixão, minha irmã, é uma coisa que de repente, ó... Acaba. Resumo do capítulo 73, que irá ao ar na segunda, dia 15 de julho. Theo e Lisa ficam apavorados com o incidente. Era estranho quando o namorado diz frases de Alexandra. Guilomar é internada para fazer uma cirurgia de apêndice. Dinah diz a Estela que não consegue tirar Otávio de sua cabeça. Tiberio mostra mascarado reportagens antigas sobre o acidente dos pais dele. Ele fica muito nervoso. Otávio liga para a fazenda para falar com o Dinah. Alberto conversa com o Raul e diz que tudo pode ser uma vingança de Alexandre contra eles. Mas Raul não acredita. Como sempre, né? Já era de imaginar que o Raul e o Theo não vão acreditar em nada do que o Alberto fala. Mas e vocês, gente? Vocês estão gostando dessa fasezinha de romance? Da Dinah e do Otávio? Eu estou achando super fofo porque eu torço muito por esse casal. Eu achei que eles demoravam muito para ficar juntos, porque a gente está na vida há muito tempo, sofrendo por aquele mala sem alça do Theo. Mas e vocês? Escrevam aqui nos comentários o que vocês estão achando. O que os resumos da chamada do capítulo de hoje da novela Viagem. Eu quero saber muito a opinião de vocês. E como eu sempre peço, se vocês querem ajudar o nosso canal é muito simples. Basta vocês se inscreverem, deixarem seu like, comentarem bastante. Eu adoro ler e interagir com vocês nos comentários. Isso ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir as marcas de 10.030, até 50 mil inscritos aqui no SOS Noveleiras, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!